Música Nós estamos aqui para não realizar mais um vídeo Chegou na nossa bancada esse DVD aqui da CCR Que ele é o seguinte Ele está roçando o CD Tanto o CD que coloca como ele arranha todinho Agora o que a gente vai fazer com esse aparelho Nós vamos virar ele aqui Certo? Deixa eu dar uma ligadinha para vocês verem Como é que ele faz O que se procede com ele, entendeu? Vamos lá É só dar uma ligadinha, não vou nem colocar na TV agora não Só quando a gente aprontar ele, viu? Vamos lá Vamos ligar ele aqui Vê se a gente consegue ligar Porque o controle dele não veio Pronto, ele ligou Está bem apertado Não tem condições de ele funcionar sozinho Porque está muito apertado E a gente vai desligar para não entrar em curto o motor, certo? Aí o que a gente vai fazer? Vamos desmontar ele aqui Desmontar aqui o aparelho E a gente vai tirar a polia dele Vamos trocar a polia, viu galera? A gente vai tirar essa polia Certo? Está tão folgada no mundo que não serve para nada A gente vai tirar essa polia aqui E vamos colocar essa outra É um videozinho pequeno Mas vamos aproveitar o aparelho da pessoa lá Do cliente Ou da cliente Para a gente ver se a gente consegue colocar ele para funcionar Vamos ver aqui Colar o sentido aqui para a gente Ver se vai funcionar Certo? Vamos colocar um compactzinho aqui A gente vai colocar aqui agora E vamos ver como é que ele vai se proceder, né? Com essa polia Depois a gente dá um geral nela Entendeu, galera? Qualquer coisa diferente, né? Vamos lá, vamos ligar o rapaz para a gente ver Daqui a pouco a gente coloca ele na TV, certo? Vamos ver se ele vai ler primeiro Vamos lá Isso Vamos ver Ok, galera Já girou o CD Vamos esperar o rapaz ler, né? Vamos esperar o aparelho ler Olha Já leu Certo? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos instalar ele na TV Entendeu? Vamos instalar ele aqui na TV Ok, galera A gente está mostrando aqui Com esse DVD Que ele Deu um defeito aqui na polia, né? A gente trocou a polia Aqui a polia Olha Aqui a poliazinha Está vendo? Dá para ver, né? Dá para ver a menina aqui, ó Está bem estragadazinha O pino do motor Não está segurando A polia, certo? Assim, vamos fazer o seguinte Nós vamos ligar aqui A TV Para a gente ver Como é que o DVD vai se comportar Entendeu? Vamos ver Como é que ele vai se comportar Pronto Vamos ligar o DVD Vamos lá Ok, galera Ó O DVDzinho já acendeu lá Vamos ver como é que ele vai se proceder, né? Vamos ver se vai ter alguma Colorida Coisa assim Dessa natureza, né? Ok, galera Ele não pegou colorido Certo? Em poucos instantes Ele estava pegando colorido ali Mas A gente vai dar uma pausa No Aqui no aparelho Para ver se ele entra colorido Certo? Tem aparelho que não consegue DVD Não consegue dar Colorido na TV, não Vamos lá Vamos ver Ok, galera Olha Aqui é o seguinte Era só a polia do aparelho A gente já demonstrou aqui Está em preto e branco Certo? E Nós vamos dar Um Desconsiderar Nossa consideração final A vocês Que a gente não pode aumentar o som Por causa de direitos autorais Sabe? E o aparelho está aqui funcionando Está vendo? Está legalzinho O que a gente vai fazer? Vou mostrar aqui O aparelho funcionando Né? Com a sua contagem normal E Vamos agradecer a vocês do YouTube Nossos coleguinhas lá do YouTube E também O nosso coleguinha É Criante também Né? Que está nos prestigiando O 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 Para eles E Vamos agradecer também O nosso Criante Do nosso Estabelecimento Aqui da Eletrônica É Vou dar um joinha Para vocês E Vamos É Inscrever lá no canal E Clicar lá no sininho E muito obrigado Para vocês Valeu galera Valeu 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 Muito obrigado Uma boa noite Valeu